Quando a gente faz um vídeo gravado, se eu não gostei, eu não posto. Se eu falei alguma besteira, eu regravo, sabe? A gente tem que jogar o chicote fora. Ai, meu Deus, eu não servo para isso, eu errei, eu não olhei para a câmera, eu me embaralhei na palavra, eu confundi a informação. Ah, pronto, ó, vindo a céu azar aí, a lá do desenho animado. Não, não é por aí. É muito simplesmente, ah, entendi que eu errei, então quer dizer que você já está melhor, que você já cresceu, que você já evoluiu. Porque a gente só consegue perceber os nossos erros quando a gente amadurece, pessoal e profissionalmente. Para reconhecer um erro é preciso maturidade. Para reconhecer um erro significa que você é melhor do que quando você errou. Olha que coisa bonita quando a gente coloca nessa perspectiva. E aí, ah, olha, isso não ficou legal. Eu vou regravar corrigindo, pura e simplesmente, sabe? Igual quando a gente está aprendendo qualquer coisa na vida, quando a gente está aprendendo a fazer conta, de somar e subtrair. Quando você identificou o erro, quer dizer que você aprendeu a fazer certo. E aí você vai lá e refaz. E não precisa ficar com medo, sabe? A câmera, ela pode parecer, mas ela não é um bicho de sete cabeças. A câmera, ela é alguém te olhando. Ela é alguém do outro lado, recebendo uma informação que você tem para compartilhar. E eu brinco que se você sabe fazer arroz, você pode vir para a internet e ajudar alguém a aprender a fazer arroz. Porque é uma das coisas mais buscadas no Google, se vocês querem saber como fazer arroz. Então, eu acredito que todas as pessoas têm alguma coisa para ensinar, para compartilhar e para trocar.